Moedas raras de 20 réis de bronze. Moedas mais desejadas, mais procuradas, mais colecionadas do Brasil. Algumas chegam a passar de 4 mil reais. São moedas cunhadas entre 1889 até o ano de 1912. Então é uma coleção gigante, uma coleção imensa. Você que tem alguma dessas moedas, ou a coleção completa, ou deseja no coração ter essas moedas de bronze de 20 réis. Moedas chamadas do vintém, vintém poupado, vintém ganho. Aqui tem as armas da república, isso aqui foi a primeira moeda, 1889. Então eu vou mostrar com calma no catálogo, uma a uma, de 1889 até o ano de 1900. Tem moedas aí reversa horizontal, reverso invertido. Vai que você tem uma moeda dessa em casa, tá? Moedas já é super valiosas. Algumas de baixíssima tiragem, tô olhando aqui. Então eu vou trazer isso tudo nesse vídeo aqui especial, vídeo completo pra vocês. Antes, queria contar com joinha, com like de todos vocês, tá? Isso ajuda demais o canal, esse like, esse joinha que vocês dão. Isso é de graça, gente. Não machuca, não dói, não vai afetar o seu bolso. Só que isso vai ajudar de uma forma muito grande. Tanto o canal, como a plataforma e a própria numismática do Brasil. Isso aí é como se fosse uma carta de referência, né? Uma recomendação sua, a plataforma entende que se você botou o like, o joinha, é porque você gostou. E se você gostou, mais pessoas vai gostar. Então ela vai disponibilizar o meu vídeo assim pra mais pessoas, pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Aí Brasil afora, tem muita gente em Brasil afora com essas moedinhas em casa. Um saco dessas moedas, nem sabe o que vai fazer. Porque aqui no Brasil, às vezes, muita gente fala assim, a moeda velha não vale nada. Pelo contrário, tem moedas velhas antigas, depende muito, claro, da tiragem. A antiguidade não é posto no meio de moedas. Tem moedas antigas que, de repente, a tiragem foi muito alta, não tem demanda, então o valor é baixinho. Tem algumas que são super valiosas, depende da quantidade de tiragem e também o estado de conservação. Aqui, por exemplo, a moeda está totalmente visível. Você consegue ver, identificar essa moeda aqui. Está vendo? Aqui, olha. Isso aqui é de 1908. Dá pra ver todos os detalhes da moeda. Dá pra ver o bordo dela, tudo. Então tem moedas que estão de um jeito que você não consegue ver mais nada. Então essas mesmas moedas aqui são moedas MBC. São moedas MBC. Algumas, melhor do que essa, são soberba. Se for bem novinho, com todo o brilho, é flor de cunho. E agora tem moedas que antecedem a essa, são moedas UTG, moedas R, moedas BC. Então o valor já cai bastante, tá pessoal? Então eu vou abrir o catálogo aqui pra mostrar o valor de todas essas moedas aqui de 20 réis. Deixa eu mostrar aqui, moeda de 20 réis. Vamos começar aqui. Deixa eu botar as moedas. Antes eu quero mostrar algo que eu tenho mostrado pra vocês. Coisas que eu recomendo. A gente tá fazendo uma parceria aqui com a Amazon. E você que gosta de consertar madeira, cadeira, armário, botar prateleira. Que fica lá cheio de chave de fenda, parafuso. E bota mais de 20 chaves de fenda, até acertar. E muita gente torce até a mão. Abre o pulso, parafusando ou desparafusando algum parafuso velho na parede de uma madeira. Então tá aqui, ó. Encontrei pra vocês, já fiz no outro vídeo. A da Bosch aqui, tem da WAP. Parafusadeira. Tá? Bivolt, sem fio, ó. Todos os acessórios. Vem na maletinha aqui, ó. Bonitinha, tá? E ó, o importante aqui é o valor. Aqui, ó. Ó o preço. 203 até 4 de 50 reais. E 83 centavos. É múltiplo, além de parafusadeira, ela também funciona aqui como furadeira, tá? Como furadeira. Aqui, ó. A caixinha completa. Tudo direitinho para você organizar. As brocas, tudo, ó. O jeito de você pegar. Não precisa mais ficar torcendo para abrir o pulso, né? Aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Tales do produto. Vou deixar um link na descrição, né? Link oficial, ó. Classificação do cliente. Ó, tudo. Manuseio, fácil de usar. Custo e benefício, versatilidade. De robustez. Madeira, armário de aço, automóvel também. Fazer aquele banho, banquinho, aquela partilheira para a esposa. Você, mulher, pode, ó. Chegando o dia dos namorados. Pode comprar para o seu marido. Para ele, ó. Fazer umas coisinhas para vocês em casa. Aqui, vamos aqui, vamos aqui, as moedas de 20 réis, pessoal. Então, eu falei que ia mostrar todas. Então, vai acompanhando devagarzinho. Não vai até mostrar uma foto. Então, eu vou passar lentamente. Aqui, você vê a quantidade de tiragem. A primeira teve reverso horizontal, reverso invertido. Moedas chegou a passar de 780 reais, ó. Aqui, ela é normal. 30, 90, 260. No caso, a minha, MBC, a minha vale 30 reais. Tá? Se for nova, semi-nova, 90. Se for flor de cunho, 260. Aí, vem a... Pula para 1893. Então, é 1.990, 90 e 92 não teve. Então, ela pula para 1.893. Aí, ela vale 40, 150. Teve reverso horizontal, reverso invertido. Aí, vem a 1.894, 250 mil unidades. Tá? São juntas aqui. 1.895, 1.896. Já, ó. Cai a quantidade de tiragem. Aí, aumenta o valor. Então, a de 1.896 já vai a quase 4 mil reais. Eu já vi em leilões, ela sendo vendida por mais de 5 mil reais. Essa média de 1.896. Tá? 490 mil unidades só. Aí, de 1.897, aumenta a quantidade de tiragem e diminui o valor. Aí, tem reverso invertido. 1.898. 1.899. A gente vai para outra página. Então, se liga aqui. Quem tiver essa moeda de 1.896, 490 mil peças. Viu? Moeda de baixa tiragem. De tiragem aqui mais baixa, mas aqui, porque 1.896 a demanda foi maior. Então, a gente muito procura para essa moeda de 1.896. Aqui, tem um bom valor. Começa aqui também, ó. 450 reais, 800, 2 mil reais. Já de 1.900 até 1.912, né? Muita moeda, né? Então, aqui aumenta, tira, chega a 1.700.000, 17 mil peças, né? Vai caindo. Sempre dá uma olhada na moeda de vocês aí. Se tiver reverso, horizontal ou invertido. 1.906, 1.908. 1.907, não teve. 1.909, 1.910, 1.911, 1.912. Aqui está as moedas mais valiosas, né? Aqui é de 1.906. 1.906, 215 mil unidades. Só que, gente, valor de catálogo é valor de referência, tá? Essas moedas aqui, por exemplo, 1.906, 215 mil unidades. Isso aqui é uma moeda que não se vende por menos de 300 reais, tá bom? Fica uma dica. Essa moeda aqui, quase ninguém tem essa de 1.906, tá? Então, antes de vender, vocês pesquisam também outros catálogos. Pensam antes de vender. Aprendam a negociar bem, porque moeda de 1.906, 215 mil unidades só por esse valor, tá baixo. Mas, se encontrar em algum lugar moedas nesses valores aqui, ó, vale a pena comprar, porque essa moeda aqui, com certeza, deve valorizar muito. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Não se esqueçam de ir lá na descrição, tá no topo dos comentários, e entrar no link e dar uma olhadinha, ok? E vale a pena adquirir isso aí. Isso aí facilita demais na vida cotidiana. Fiquem comigo, muito obrigado de coração, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.